Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é o Mário Massini, a grande virada das redes sociais. E como eu estou agora falando de todas as redes sociais, o WhatsApp é uma rede social, é um mensageiro, mas é uma rede social. E foi instalado dentro de todos os WhatsApps do Brasil, vai ser instalado, desculpe, ainda não foi em todos, mas vai ser instalado em todos os WhatsApps do Brasil, o Metaí, a inteligência artificial do Grupo Meta. E você, se não recebeu ainda, vai receber com certeza, mas também eu vou mostrar para vocês que talvez você já tenha disposição, só natalizou o seu WhatsApp, mas isso eu mostro rapidinho. O assunto Metaí está em tudo quanto é lugar. Dá para desinstalar a inteligência artificial do Metaí, todo mundo só fala em desinstalar, eu continuo não entendendo porque quero desinstalar, durante o vídeo eu vou falar isso para vocês. Para que desinstalar uma inteligência artificial? Eu vou mostrar um exemplo que pode socorrer a gente de uma hora para outra, no meio da rua. Então, como usaram o Metaí no WhatsApp, todo mundo veio falando, e agora eu vou passar para o meu WhatsApp e vou mostrar para vocês como funciona a inteligência artificial que apareceu no seu WhatsApp, até o Globo fez de postagem. Então, vamos lá para o nosso WhatsApp. Então, vamos entender como está funcionando a Meta, a inteligência artificial, dentro do WhatsApp, que é do grupo da Meta mesmo, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook são no mesmo grupo. Então, agora, dentro do nosso WhatsApp, nós temos essa bolinha, aqui em cima do maisinho, que é a inteligência artificial, que eu já fiz vídeo para vocês no computador, inclusive fazendo vídeos ótimos, ótimos, ótimos. Então, você clicou, ele é levado direto para a tela da Meta. E aí você vai fazer uma pergunta, como ele está falando aqui, faça uma pergunta para a Meta. Receba as respostas em qualquer pergunta, receba recomendações, encontre informações, suas mensagens pessoais continuam privadas. Sobre a Metaí é um serviço opcional que usa o modelo de inteligência para responder a você. Não compartilhe informações que você não deseja que a inteligência artificial retenha e use como informações pessoais ou confidenciais sobre você e outra pessoa. A Meta, compartilhe algumas informações com parceiros da Meta, que é o grupo do Facebook. Bom, aí você clica em Continuar. Truques para coleção de livros. Essa é uma sugestão dele, ele mesmo manda. Aqui estão algumas dicas para manter sua coleção de livros, organize. Então, o que você pedir, ele manda aqui. Vou clicar, vou mandar uma mensagem. Como crescer meu canal Dark com o YouTube? Vamos ver. Para crescer o canal no YouTube, aqui está o Ele Começa. Defina seu nicho, crie conteúdo de qualidade, produza vídeos bem pesquisados, ou seja, nós estamos, na verdade, com uma inteligência artificial estilo chat GPT, que o Meta também está fazendo isso aqui dentro. Sendo que o Meta, ele também cria imagens. Para fazer a imagem, você faz assim, imagine, dois pontos, e agora você coloca o que você quer. Um elefante ao lado de um gato. Vamos esperar ele fazer. Ele automaticamente, né? Ele dá o azulzinho para dizer que ele entendeu. Aqui ao lado, vocês estão vendo das horas. E ele fez. Ele acabou de fazer o elefante ao lado do gatinho. Mais uma vez. Aí depois, você imagina, vai acabar ficando gravado já no seu celular. Vai ficar muito mais fácil. Imagine uma tartaruga comendo batata frita e bebendo uma Coca-Cola. E as imagens são geradas muito rápido. Assim como as imagens do Meta, também no computador, sem ser antes do WhatsApp, dentro do WhatsApp, né? Na própria Meta mesmo, na plataforma, gera muito rápido. Olha aí. Olha só, gente. Olha que perfeição. A tartaruga comendo uma batata frita e tomando a Coca-Cola. Eu tenho visto muita gente falar que não está conseguindo desativar o Meta, que o Meta não sei o que, eu quero desativar o Meta. Gente, para que desativar a inteligência artificial? Isso é ganho. Isso é ganho de produtividade para quem trabalha. Isso é ganho para qualquer um. Você está na rua e esqueceu o nome de alguma coisa que precisa comprar. Por exemplo, qual coisa que você precisa comprar? Aí você vai e pode apelar para o próprio Meta. Qual o melhor remédio para a Caspa? Se você esqueceu o nome do remédio, ele vai te dar a opção. A gente não pega o melhor remédio para a Caspa. Depende do grau de severidade, a causa substância aqui. Estão algumas opções. Ele vai te dar lá. Cetocodazol, nistatina, tomada de cetocodazol. Além disso, é importante manter a boa higiene. Você gostaria de mais saber como prevenir a carpa? Sim, gostaria. Vou clicar aqui. Ele vai te dando várias opções. Eu não vejo por que desativar. No Brasil, como está em Beta, ainda não pode desativar. Quando você pega o Instagram, você tem que ter tudo ali. Quando você pega o WhatsApp, você já vem com as configurações dele. É a mesma coisa que você quer trocar a cor do WhatsApp, do símbolo dele. Então, não tem. Ele já deu mais alguma coisa. Mas quando chegar no Brasil, que nos Estados Unidos já pode ocultar, ocultar, eu acho que desativar não vai poder nunca, mas ocultar já está podendo lá. Você vai vir aqui nesses três pontinhos em cima. Você vai em configurações. E de configurações, você vai vir em conversas. Aqui em conversas é onde a gente escolhe o nosso papel parede, enviar com a entre, visibilidade da mídia, tamanho da fonte, manter nossa conversa. Isso aqui da conversa, isso aqui tudo é dentro do nosso WhatsApp. É papel parede. Eu tenho esse estilo que você pode mudar para vários estilos. Mas no caso não é esse. Aqui dentro, como está aqui, essa opção de enviar com enter, vai estar a opção de desativar, ocultar o meta aí. Aí basta ver aqui como é, visibilidade de mídia. Mostrar a mídia recém-baixada na galeta dispositivo. Está ativado? Você vai ver aqui, vai desativar. Finge que o botão seria esse. E você vai desativar e você não vai ter o meta aí. Não vejo o porquê que as pessoas estão tão preocupadas com isso. Não sei, não consigo entender se foi um ganho enorme para o nosso WhatsApp. Você quer mandar figurinha, você quer fazer alguma coisa? O que não falta é a meta aí. É só você clicar de novo no botãozinho dela e ela volta para onde você deixou. Eu não consigo entender. Então a gente pergunta para o próprio meta aí se tem como. Aí você pergunta e vamos ver o que ele vai responder. Abre o WhatsApp, toque, tudo que nós fizemos. Desative e habilitar o meta aí. Ou ativar o assistente, no caso do Android, ok. Mas por enquanto, todas essas opções que ele dá, nós não temos ainda no Brasil. Dá nos Estados Unidos, volto a repetir. Nós já temos. E para poder usar o meta aí, ele não apareceu ainda. Aos poucos vai aparecer para todo mundo. Mas se ele não apareceu, de qualquer jeito você tem que vir aqui. No seu Play Store, no caso do Android. Você tem que vir aqui e ver onde está aqui o WhatsApp está para abrir. Se tem alguma opção, em vez de abrir, atualizar. Aí você atualiza, que é bem provável que ele apareça. Aí você atualiza para a última versão, para ele poder aparecer. Porque a última versão é essa aqui. Você vai vir no WhatsApp. Vai clicar nos três pontinhos aqui em cima. Você vai clicar em configurações. De configurações, você vai procurar ajuda. Aqui, ajuda. Selecionou ajuda. Dados do aplicativo. Está aqui, a versão WhatsApp imensa de 2.242179. Ou seja, eu estou com a última versão. Essa versão já funciona o meta. Então, para finalizar, é isso aí. Um vídeo hoje bem curtinho, né? Nesse sabadão quente aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que está na sua região. Se vocês quiserem vídeos somente sobre o YouTube. Não querem mais que eu fale de outras redes sociais como eu estou falando. Bota aí nos comentários. Mário, volta só para o YouTube. Não quero saber de TikTok. Não quero saber de nada. Mas no caso do meta, independente disso. Nós temos que fazer um vídeo porque nós utilizamos. É uma ferramenta que nós utilizamos com inteligência artificial. Imagine. Eu botei incrível. Imagine um youtuber feliz que faz views do seu vídeo. E eu sabendo que esse vídeo, quando eu saio um pouco, principalmente para o WhatsApp, ele não me dá muito retorno. Mas não tem problema. É uma informação que eu faço questão de trazer para vocês sobre isso. porque eu tenho visto muita gente fazendo vídeos dizendo como desativar o Meta E. E o Meta E não pode ser desativado ainda no Brasil. E se você ficou comigo até agora, muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL